Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Dini e hoje eu vou falar sobre... Nariz! Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, na ebook de informação, vários links Sendo que um deles aí é o tesão de vaca, que é um estimulante sexual Para dar uma animada aí na sua intimidade Tem muita gente que não fica nessa posição e nem tira foto de perfil por causa do nariz O que é uma grandissíssima besteira, né? Porque cada nariz é de um jeito e de fato terá alguns narizes mais avantajados E o bacana é você às vezes abraçar isso, como fez Luciano Huck, por exemplo Ele tem uma puta de uma napa e abraçou a napa dele, sabe? Se aceitou e cara, na boa, não tem coisa melhor do que você aceitar É uma besteira você não tirar foto de perfil por causa do seu nariz Primeiro, se a gente falar em nariz perfeito O que é perfeição? Sabe? Eu acho que as pessoas ficam muito encanadas com certas coisas Meu, quanto mais você desencanar Se o seu nariz não tem nenhum problema, assim, fisiológico mesmo Não te impede de respirar, sabe? É um nariz funcional Mano, você tem que repensar se de fato vale a pena você mexer nele Porque às vezes você vai estar mexendo mais por uma satisfação estética Por um padrão que a sociedade impõe E daí que o nariz, o meu nariz, por exemplo, vocês podem ver que meu nariz não é pequeno Meu nariz, ele, ah, ele nunca foi pequenininho E eu não tô nem aí, cara Adoro Teve até um dia uma amiga que ela descolou aí uma cirurgia E ela fez a cirurgia, inclusive, e ela queria me colocar na fita, né? Falei, não E era tudo na faixa Falei, não, 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 não quero mexer no meu nariz, não Pelo amor de Deus, eu tenho horror A cirurgia plástica, eu tenho medo de morrer Eu tenho muito medo de morrer Porque você pode morrer, né? Tipo, tem que ter muito cuidado nessas cirurgias, cara O pessoal fica fazendo cirurgia aí como se estivesse tomando água, trocando de roupa É muito sério E tipo, meu nariz tá de boa Resfiro super bem, sabe? Tipo, uou, meu nariz é mara Eu quero incentivar você a amar o seu nariz Olhar para o seu próprio nariz com mais carinho Tira foto de perfil, fala de perfilzinho, assim, cara Não tem nada demais para o teu nariz Ele é perfeitinho Se tá um pouquinho grande E daí, quem disse que todo nariz tem que ser pequeno? Quem colocou um padrãozão de nariz? Não existe isso, entende? São coisas que a gente acaba catando Que a gente, ah, porque tem que ser fininho Em último caso, você pode usar uns truquezinhos de maquiagem e tal E nem isso eu acho legal Sabe? Porque, cara Olha, você tem um nariz Graças a Deus todo mundo aqui tem nariz, entendeu? Imagina aquele povo que é consumido por doença Um câncer, às vezes, não tem mais nariz Vamos olhar para o nosso próprio nariz Com muito amor Agradecendo por estar respirando Fazendo fotinhos de perfil Sem medo de ser feliz Aceite, aceite-se Aceite-se cada vez mais A aceitação, com certeza É um passo para a felicidade E você? Me deixa aqui embaixo O que você acha sobre o seu nariz Me conte porque eu quero saber Não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo Isso é muito importante Para o meu trabalho aqui no YouTube Tem aquele botão Que eu sempre falo por aqui Inscrever-se Apenas um clique Você já será inscrito Me siga lá nas redes sociais Eu vou ficar muito feliz em ter você comigo Um beijão Mais um beijão bem grande Nesse coração gigante Aqui na paz E até a próxima Tchau Tchau